Esse filme é tão escuro que na sessão de cinema entregavam um óculos de visão noturna ao invés de um 3D. Então não perde tempo e vem ver tudo de errado com Alien vs Predador 2. Bora pro vídeo! O filme começa com um alien saindo da carcaça de um predador. Fala sério! O filme anterior mostrou que com suas máscaras os predadores conseguiam enxergar esse parasita. Então por que não o viram dentro desse abobado? Ele tava usando um colete de chumbo? O bicho mata o predador Ronivon. E o predador Marquito destrói a própria nave tentando dar um bazookaço no inimigo. Tá louco? Ele não conhecia o poder da própria arma? Você cagaceou o tanto que já saiu tacando-lhe bala? A nave cai na terra? Jurandir e Enzo vão ver o que era a bola de fogo e começam a ouvir... Piririm, piririm, piririm! Alguém ligou pra mim! Não! Funk, não! Então eles saem correndo e são atacados pelos xenomorfos. Jurandir dá um tiro em uma criatura e o sangue dela espirra no abobado. Mas não deveria jorrar pra trás. Quem bolou o espirro desse sangue não assistiu ao Dexter. Os xenomorfos apanham Jurandir e Enzo. Enquanto isso, Rick, que ainda não tem um neto chamado Morty, vai entregar uma pizza na casa de sua amada Jessica. E é ridicularizado pelo namorado dela? Afinal, se o interesse amoroso do herói não estivesse namorando um valentão babaca, nem poderíamos chamar isso de filme. Afuncio joga as chaves do carro do herói no ralo. Então Rick retorna para casa. Problemas com a porta? Sim, o mesmo problema que tem com a luz. Tu tava esperando teu irmão no escuro há quanto tempo? Ou tu desligou as luzes quando o Bill se aproximando pra dar um efeito dramático? Rick pega um bastão, mas seu irmão da Lanael fala pra ele que violência nunca é a resposta. A não ser que a pergunta seja o que nunca é a resposta. Já o xenomorfo ataca os mendigos nos túneis. Mas espera aí. O policial Taco Bell não foi aí só pra levar esses mendigos presos por estarem dormindo nesse lugar. Vai dizer que ele viu o Alessi com o braço de um cara e pensou. Ah, não. Tem um assassino desmembrador na volta. Ele pode cuidar desses mendigos pra mim. Os aliens aparecem no túnel e acabam com o sem-teto. Harry! É melhor guardar um pouco pra mim, hein? Ah, faça-me o favor. Sempre que o Harry vai chupar uma bala ou tomar umas piritas, a reação dele é dar um berro de medo. Por isso tu não percebeu o que tá acontecendo? A Girléia é tão desatenta que eu aposto que ela não notou todos os indícios que eu dei que esse seria o melhor momento pra te apresentar os cursos da EBAC. A Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia é uma instituição de ensino inovadora que oferece cursos online permitindo aos alunos aprenderem quando e de onde quiserem. São mais de 145 mil alunos e mais de 150 cursos. Eu nem sabia que existia tanto curso assim. Os cursos são nas áreas de design, arquitetura, marketing, audiovisual, games, negócios, moda, programação e data. Você terá acompanhamento individual e personalizado com mais de 300 professores que já atuam no mercado do Brasil e do exterior. Para corrigir tarefas e tirar dúvidas durante todo o curso. Tá louco? Só falta pegarem no colo? Na plataforma você escolhe a área pela qual é apaixonado pra torná-la sua profissão. E como eu sou roteirista de origem, recomendo que você dê uma chance ao curso de roteiro. Com o crescente número de serviços de streaming, esse mercado de trabalho está abrindo diversas oportunidades. Um roteirista freelancer recebe em média mais de 18 mil reais por um curta-metragem. E mais de 90 mil reais por um longa. Saiba como transformar suas ideias em filmes e quem sabe um dia seu trabalho venha parar por aqui pra eu analisar. Na EBAC você começa do zero e ao final se torna um profissional. Recebendo um certificado reconhecido no mercado de trabalho. E sairá com um portfólio com projetos pronto pra se destacar. Mas o melhor de tudo é que em alguns cursos a EBAC dá pra você garantia de emprego. Você sai empregado ou tem seu dinheiro de volta. Você pode parcelar o curso em 21 vezes no cartão ou em até 36 vezes no boleto. Então use nosso cupom PUBLIFILA pra garantir um desconto de 200 reais em qualquer curso de sua escolha. Mas atenção, o cupom é por tempo limitado. Então não come mosca. Acesse o QR Code que está no vídeo ou clique no link do comentário fixado e se profissionalize com o desconto do canal. Então os aliens aparecem e cercam a mulher. E a imagem fica tão escura que não dá pra entender bolhufas do que tá acontecendo. Devem tá achando que a gente é vampiro pra conseguir enxergar alguma coisa desse jeito. Enquanto isso, Maria Eugênia tá brincando com os óculos de visão noturna que sua mãe militar lhe deu. Keliane chega e pela iluminação que causa no óculos, fica nítido que ela ligou a luz. Mas quando abre a imagem, o quarto ainda tá escuro. Explica essa, Mr. M. Agora se a Maria Eugênia tava brincando com os óculos de visão noturna, por que de achos ela tava com o abajur ligado? Queria ver no escuro, mas tava com medo do escuro. De volta a Rick e Dallanael, eles vão pegar a chave no bueiro. Mas por que esperaram anoitecer pra buscar a bagaça? Fica mais fácil de procurar no escuro. Vamos lá, pula direto até onde tá a chave. Pra Jesse me ver saindo coberto de cocô? Não, obrigado. É só tu não sair pelo bueiro que fica na frente da casa dela. Mas tu podia ter entrado por ele como teu irmão sugeriu. Agora por que o Dallanael só deu a ideia depois que vocês abriram o bueiro do lado? Não deu tempo pra pensar nas quatro horas que levaram pra chegar aí. Ele ia se meter no esgoto se fosse só uma garota. Ele tá se metendo no esgoto pela chave do carro dele? Ou é a mulher que tá aí embaixo? Agora fiquei confuso? Então o Rick enxerga um xenomorfo. Mas não se preocupem com esses animais. Pois o problema do ET é com figurantes. Quando é elenco principal, ele passa reto. Relaxa, foi só um rato. Não foi um rato. Não foi um rato. E assim eles encerram o assunto. Afinal, o que poderiam fazer? Iluminar de novo o túnel? Isso seria repetição. E detestamos repetimentos. Olha lá em cima. Eu achei. Ah, para com isso, filme. Tu primeiro enfiou a mão no rio de fezes antes de ver se a chave havia ficado presa na grade. Parabéns. Então eles escutam um rugido e metem o pé. Não muito longe dali, um grupo de voluntários liderados pelo xerife procuram por Enzo e Jurandir. Mas ninguém percebe o rastro deixado pela nave que posteriormente foi destruída pelo predador. Meu Deus. Se esses animais não percebem um rombo na floresta, vão encontrar a criança e o véio como? Acha que aconteceu alguma coisa? Eu não sei. Mas como assim? Vocês encontraram o carro e o braço do Jurandir por essas bandas? E é fácil de identificar que o braço era dele? Pois a mão estava com a aliança. E vocês querem que a gente acredite que o xerife colocou esse bando de gente no mato sem sequer alertá-los do perigo? Então tá bom. Já o policial Rodinei encontra o predador derretendo os corpos. E sai correndo sem puxar sua arma para se defender e sem usar o rádio para avisar aos outros. Pois ele viu que o predador está tentando ser discreto. E não quer estragar a descrição. Que cagão atencioso. Varléia, por sua vez, vai para a cidade e começa a distribuir panfletos. Pois não sabe que seu marido perdeu o braço na floresta. Os policiais não vão contar para ela porque não gostam de fofoca? Já o xerife Edinho vai tomar café e a esposa do policial Rodinei avisa que o marido não voltou para casa. E não está atendendo suas ligações. Ele deve estar procurando ainda. E lá não pega o celular. Não é porque duas pessoas desapareceram deixando um braço para trás que a selva virou um lugar perigoso. A mulher insiste e Ed vai para a floresta encontrando o corpo de Rodinei. Fala sério. O predador catatal estava destruindo todos os vestígios que encontrava. Mas não se aguentou em transformar o Rodinei em troféu para referenciar os outros filmes. Então nosso herói levou o corpo para o legista. Ed, isso é demais para você. O que vai fazer? Eu te conto quando descobrir. Tu tem que acionar os federais, abobado. Eu que não fiz o curso sei disso. Tu faltasse a essa aula. Jair Rick é abordado por Jéssica. Você olhou para mim desse jeito na classe. Amanhã na classe, olha para trás, você vai ver. Que classe o quê? Tá certo que os americanos chamam aula de classe. Mas a gente chama de aula. Essa daí é culpa do tradutor brasileiro que escolheu a primeira tradução de classe que viu no dicionário ao invés da que mais fazia sentido. Mas... E quem disse que isso é problema meu? Os dois combinam de se encontrar. Já o predador Catatau vai para os esgotos e após 35 minutos de lenga-lenga, finalmente temos um pouco de alien versus predador. Catatau pega dois aliens pelo pescoço. Sendo que no outro filme um predador tinha dificuldades no mano a mano mesmo quando enfrentava apenas um. Mas o Catatau malha. Eu acho. Então a Preda Alien, que vamos chamar de Shirley, aparece pelas costas dele. Oh não! Ela vai atravessá-lo com sua cauda em forma de lança e vai vencer a batalha. E o tiro provocado pelo predador causa um desmoronamento que bloqueia o caminho dele. Ele troca olhares com Shirley, fazendo você pensar que Catatau não tem nenhuma arma poderosa o bastante para alcançar o inimigo. Mas não... Ele não só tem o canhão, como tem um super soco que abre o teto para ele poder perseguir os aliens. Só está querendo prolongar o filme? Já Maria Eugênia está dormindo? Algo se move embaixo das cobertas dela? Porém descobrimos que é só a mão dela indo lentamente. Pegar os óculos de visão noturna enquanto ela ficava de olhos fechados para nos enganar. Que ardilosa! E ter falo em cena desnecessária, Edinho por sua vez vai falar com Dallanael. Achamos o corpo do Rey na floresta. Ele foi esfolado vivo. Edinho não falou para ninguém sobre o braço de Jurandir. Mas sobre o corpo esfolado de Rodinei, ele sai a fofocar até com quem não tem nada a ver com o assunto. Vai entender? Enquanto isso, Marlon caminha por uma usina. Quando escuta algo cair às suas costas e como qualquer pessoa normal, ele se vira lentamente. Esse daí está acostumado com o filme de terror. Catatau aparece, apesar de ter um radar que mostra os aliens na volta e uma lente que ajuda a localizar o inimigo. Mesmo assim, ele não percebe o alien caminhando embaixo dele. Sério que o único predador que se interessou em participar do filme é um aposentado que não caçava há 20 anos. Já Rick, que foi descabelar o palhaço com Jesse na piscina, é atacado por Pafuncio e seus capangas, que tentam afogá-lo. Mas não se preocupem com esse animal. Pois bem, na hora, a alien Malu, com fome por figurantes, aparece para salvá-lo. Te falo em timing perfeito. O E.T. mata os figurantes por ordem de figurantismo. Enquanto o elenco principal escapa, já o predador que estava lá na caixa prego lutando com o alien Chicó, aparece na piscina para matar a alien Malu, que estava bem quietinha. Pois assim, quando Dallanael e Edinho aparecerem para investigar, não serão mortos pela alien. Quem diria que os alvos do predador estão sendo entregues pela... Fada da conveniência. Pede reforço. Alguém tem que saber o que é isso. Alguém que explique também por que diabos esse xerife está levando para investigação um amigo e não outro policial. Ninguém mais tinha perfil de protagonista. Eu acho que a central de polícia não é uma boa ideia. E qual o melhor lugar para procurar ajuda para investigar o que está acontecendo? Na central de protagonismo. Cuidado! Xerife! Barley acabou de ver a amiga morta. Saiu desnorteada e ainda cedeu de cara com o xerife. Tá louco? Tudo está se passando no mesmo quarteirão. Edinho e Dallanael vão conversar embaixo de uma chuva torrencial. Mas visivelmente não estão se molhando, pois eles vivem no mundo do Truman. Dallanael convence Edinho a pegarem as armas de uma loja. Vamos sair da cidade agora! Não vão chegar a lugar nenhum sem as armas, seu idiota. Não vão chegar por quê? Tem uma galera debandando da cidade e está todo mundo desarmado. Ah, entendi. Tu sabe que vocês são do elenco principal e o bicho vai ficar na volta de vocês. Que inteligente. Enquanto isso, o exército chega no centro da cidade e um soldado vai observar um carro. Esse soldado deve ter treinado muito para ter essa falta de percepção e reflexo. Não é qualquer um que atinge esse nível de abobadamento. E os soldados são rapidamente exterminados. Pois não deu tempo de treiná-los para que eles tivessem um mínimo de organização militar para o caso de serem cercados. Colocaram os uniformes nos figurantes e já falaram para entrar no filme. Já que Eliane e a Maria Eugênia correm para a loja de armas. Foi! Foi! Dallanael se aproxima com a escopeta apontada para as forças da mulher. Pois vá que esse seja um disfarce do monstro que seu irmão descreveu. Não é mesmo? Já Shirley vai até o hospital atrás de umas grávidas para engravidar. Quando a luz é voltar? Estamos com geradores de emergência até a energia voltar. E esses geradores conseguem manter o monitor em perfeito estado. Mas as luminárias ficam piscando por quê? Compraram esse gerador numa loja de Halloween? De volta aos nossos heróis, Dallanael dá um recado para a Kelyane. E ao sair tem a cabeça agarrada pelo predador. Mas não se preocupem com esse animal. Na hora o diretor já gritou que ele é do elenco principal. E o predador o deixou só amarrado se desculpando pelo mal entendido. E antes que você fale que ele estava usando o abobado como isca. Até parece que Catatau precisava disso para pegar os aliens. E até parece que ia fazer alguma diferença para os aliens. Ele está amarrado se todos os humanos são para eles porquinhos indefesos. E o pior de tudo é que o predador só conseguiu acorrentar o abobado ao teto sem ninguém ouvi-lo. Pois só é acobertado pelo editor. O predador explode aliens e figurantes. Então o alien Antenor, mesmo sendo um ser inteligente. Mesmo sabendo que o predador estava na volta. Ataca Pafuncio se tornando um alvo fácil. Mas fazer o que? O Pafuncio já estava fazendo hora extra no filme. O Antenor foi obrigado a se sacrificar. Os humanos fogem e encontram o comboio do exército. O xerife fala por rádio com o coronel Tainha. E recebe a orientação de ir para o centro da cidade para serem apanhados. Onde você está? Tu sabe onde é que estão? Estão na cidade por toda a parte. Me mostra o original. What the f*** are you? Ah, foi a dublagem que demitiu o tradutor depois daquele class. E aí tiveram que inventar uma tradução e acabaram bolando algo sem sentido. Mas... E quem disse que isso é problema meu? Já a Keliane manda todos entrarem no blindado e avisa que irá dirigir. Sabe mesmo dirigir isso aí? Keliane não revela que é uma militar encerrando com o assunto. Pois aí ela perderia a oportunidade de mais tarde fazer uns stories reclamando de machismo. Não é mesmo? Nossos heróis partem no blindado e enquanto viajam, em nenhum momento Varleia pergunta para o xerife sobre Jurandir e Enzo. Nem relaciona o desaparecimento deles às criaturas. Quando você é figurante, até teu parente mais próximo esquece de ti. De repente, Keliane deduz que o coronel mentiu sobre o resgate. Isso é loucura, o governo nunca mentiria pra gente. Olha que diálogo, merda. Se ela estiver certa, aquelas coisas vão estar no final da estrada. Você não pode levar ela a sério. Por que não? Ela tem fama de mentirosa. Mas o pior de tudo é que Keliane não explica que sabe a estratégia do exército por ser uma militar. Pois não gosta de jogar na cara dos outros sua patente. Ela é muito humilde. Tem dois helicópteros na cidade. Um no aeroporto e outro... Não, é longe demais, não adianta. Essa cidade é do tamanho de um ovo e vocês estão num blindado, abobado. Sem contar que o segundo helicóptero é do hospital. E vocês mesmos cogitam que ele já deve ter partido. Então fala logo que tu quer ir pro hospital, pois sabe que é onde tá fedendo. Aparece um caminhão e o xerife decide ir pro centro da cidade no outro veículo. Todo mundo tem que escolher. Eu vou pro hospital. Eu vou no tanque. Josiel sequer sabe o que o pessoal vai fazer no hospital. Mas quando ele escutou que estavam precisando de um figurante pra ser morto, ao chegar lá, ele se voluntariou. E atencioso. Eu não ajudei ninguém. Eu fiquei assustado. Fiquei olhando ele morrer. E o queco. E pra piorar é que esse diálogo é a forma do Josiel mostrar um traço de sua personalidade. Um covarde arrependido por não ajudar os outros. Porém, quando o Dallanael avisa que eles precisam proteger Keiliane, esse abobado larga. Todo mundo protege a Keil. O que é isso? O Titanic? Que se dane o mulheres e crianças primeiro. Já passou o arrependimento. Eu acho. Não há menos que saiba pilotar helicóptero. Cala essa boca. E Keiliane sabe? Ah, claro. Ela é militar. Dirigir tanque, pilotar helicóptero. Se aprende tudo por lá. Eu, por exemplo, aprendi a pintar 100 árvores com cal em meia hora. Agora, por que Dallanael entregou coletes pra todos menos a Jéssica? Não vai com a cara da cunhada. Eles entram no hospital encontrando lugar devastado e com sangue pra todos os lados. Deve ter ido embora. Isso é pensamento positivo ou é só burrice mesmo? Então, um alien aparece e já vai matando Josiel numa escuridão que não dá pra enxergar nada. Já o Predador é surpreendido por Shirley que novamente não o atravessa com sua cauda. Pois ainda falta 20 minutos de duração pro filme não ser considerado um curta-metragem. O Predador pega sua shuriken e arremessa nos aliens. Ah, para com esse filme. A guria tá correndo a meia hora dos caras. Mesmo se ela ainda não tivesse se acalmado, teria parado de cansada. Ela é empalada e Ricky parte pra cima do Predador. Que fica parado sem contra-atacar, apenas pensando... Ele tá atirando em mim. Não é que ele tá atirando em mim. E um alien ataca Catatau o afastando de Ricky. Shirley aparece e empala Ricky. Que não morre, pois acabou de ter seu coração despedaçado pela morte da Jessie. Então não tinha um coração ali pra Shirley perfurar. Dallanael atira em Shirley que se assusta e parte. Afinal, o cara não é um militar figurante. Nossos heróis vão pro terraço e acabam cercados por aliens. Que não se aproximam na camufla, como fizeram com o exército. Pois não são de pegar pesado com o elenco principal. Você vai atirar com essa coisa? Claro que não, abobado. Tu acha que ele teve aula de tecnologia alien no ensino médio? Não é só apertar no gatilho pra... Vão, vão indo. Eu vou tentar ganhar tempo. Você não precisa fazer isso. Claro que não. Mas se não tiver um sacrifício inútil, não poderíamos chamar isso de filme. A arma de Dallanael para defuncionar e começa a carregar. Um alien o encontra, mas fica apenas o observando. Pois tem que respeitar a vantagem de 30 segundos para protagonistas. E quando o tempo passa e o ET vai atacar, a arma fica pronta. Eu já falei timing perfeito hoje. O sangue ácido da cabeça do bicho espirra por cima de Dallanael. E se você quer saber como ele não sai nem um pouco derretido... Problema seu. O filme não lhe deve explicação. Um segundo alien aparece e corre pra cima de nosso herói. Porém bem na hora o predador surge entre eles para salvá-lo. Mas é timing perfeito em cima de timing perfeito. Enquanto isso, um alien avança contra o helicóptero. Kiki atira com sua pistolinha e quando o bicho toma uma rajada de plasma, o guri cogita que pode ter sido da arma dele. E a essa altura... Por que não? Nossos heróis partem no helicóptero. Enquanto o exército explode a cidade. O helicóptero é atingido pelo impacto e jogado em uma montanha. Oh não, rápido! Pra salvar a todos, peçam a ajuda do editor. Então o exército aparece. Eu que seja um médico. Ele foi atravessado por uma cauda gigante no meio do peito e depois caiu de helicóptero. Mas o que tá incomodando mesmo é uma tendinite que ele já tem há um tempo. Então o coronel Tainha leva para a senhora Chun-Li as armas do predador. O mundo não está pronto para essa tecnologia. Frase de impacto que não diz nada com nada. Olha só. Fecharam com chave de estrume. Parabéns. Fim. E esses são 77 pontos de tudo de errado com Alien vs Predador 2. Ou pelo menos foi tudo que conseguimos enxergar nesse breu. Agora lembra do like. Escaneia esse QR Code e venha fazer história com a gente. Um forte abraço. Tchau.